Então, nós tivemos um número total de 48 ocorrências, sendo que 17 de trânsito. E a gente tem uma intenção, desde que assumiu o comando do Tenente Coronel Águila, de realmente diminuir esses números de ocorrência e também esses números de acidente por primavera. Para isso, a gente vem fazendo um trabalho de conscientização do trânsito e também um trabalho de orientação. E quando esse tipo de serviço não dá certo, a gente faz também a atuação face ao crime que o indivíduo estiver cometendo. Além disso, esse número de ocorrência também, a gente está iniciando um trabalho com o intuito de diminuí-los. O trabalho da polícia é ostensivo nas ruas, realmente. O número de policiais foi otimizado para o trabalho de rua e menos policiais para os trabalhos internos do batalhão ou para trabalhos assistenciais. A gente realmente quer aumentar o número de policiais na rua, justamente para diminuir esses números, esses índices. Então, um pouco alto, a gente com certeza vai lograr êxito em diminuir esses índices. E diminuir os índices de acidente também, tornando a primavera cada vez mais uma cidade melhor.